Pode ir lá por vocês. Por você ir aonde? Por Jaburu. Fazer o que lá, Paulo? Se esconder lá. Eles vão me ver na casa do Deus. Pode fazer uma cabaninha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Prometa uma coisa pra mim? Não. Prometa uma coisa pra mim? Não, que tu já vai morrer. Olha. Chorou, coitadinho. Rapaziada, beleza. Como é que tá tudo? Tudo ótimo. Como eu falei pra vocês que vai ter vídeo surpreso. Qualquer hora, qualquer momento. Prometido, né? Vou cumprir. Vai ser o ano todo assim. Então já ativa o sininho, você que não recebeu. Porque o YouTube vai avisar no teu telefone que caiu vídeo novo, beleza? Então ativa aí rapidão, se inscreve no canal. E por favor, galera, deixa o like. Bora fazer esse vídeo explodir, beleza? Deixa o like aí. Não custa nada. Deixou e comenta aí o que achou e comenta sugestões, beleza? Então, sem delonga, eu vou falar pro Paulo que eu vou pra guerra agora. Eu tô aqui todo do exército aqui, tá ligado? Então, é isso. Valeu, vamos lá pro vídeo. É nóis. Vamos entrar aqui. Paulo, 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 Paulo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui, senta aqui. Aqui, aqui, aqui. Senta aqui. Senta aqui, rapidão. Eu tô indo agora pra terceira guerra mundial lá nos Estados Unidos com o Irã. Não, não vai não. Hã? Não vai não. Ficou sabendo? Fiquei. Hã? Fiquei. E o que foi lá com o que você expliquei pra ele? Moça, fizeram, ele mataram, foi um sargento, moça. Agora, aí, disse que agora eu estou em guerra nos Estados Unidos com o Japão, tem outra coisa lá. Aí, disse que vai ter que ir, vai ter a terceira guerra mundial, vai ter que travar e pegar um bocadinho daquilo. Aí, seu irmão vai ter que ir. Não vai não. Sim, aí, se ele não for, vão pro vencer, ele não for se tentar esconder, ele não vai dar certo. Explicou tudo, explicou tudo. Então, Paulo, é o seguinte, peraí. Deixa eu falar pra tu que o Ratogunha já tá me chamando já, Paulo. Ei, Paulo, ei. Eu vou ter que ir. Como o segundo falou, o segundo bate aqui, meu brother. Paulo, eu tenho que ir, Paulo, porque é a guerra, Paulo. Eu tenho que ir defender minha pátria. Não, não. Hã? Pode se esconder? Se esconder o quê, Paulo? Se se esconder, ele não vai ver, não. Mas eu tenho que ir, Paulo, eles vão me ver, eu tenho que defender minha pátria, Paulo. Não, 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 vai não. Hã? Vai não. Eu tenho que ir, Paulo. Onde é que eu vou me esconder aqui, Paulo, pelo amor de Deus? Eu vou ir lá por você. Por você ir aonde? Por Jaburu. Fazer o quê lá, Paulo? Se esconder lá. Eles vão me ver na casa do Deus. Poder fazer uma cabaninha. Hã? Fazer uma cabana. Que cabana, Paulo? Muitas cabanas, muitas lopetas, ovelhas. Se o pai está tocando ali, se o pai, não vai ver lá. Não, deve ser eles, moço. Peraí, quem é esse? Quem é, segundo? Deixa eu ver. É eles, é eles. Deixa eu ver? Vixe. Paulo, eles já estão ligando ali, ó. Mas não vai ver. Hã? Bate aí, segundo. Bate aí. Diz o que eu roubo neste ano. Ei, Paulo, eu tenho que ir, Paulo. Sério mesmo. Segunda, segura aqui, segundo. Segura aqui, segundo. Bom. Segura aqui. Vai. Vem cá, vem cá. Fica aqui, segundo. Fica aqui. Olha. Eu estou gravando. Sai da claridade, segundo. Vou poder pegar bem. É. Ó, eu estou aqui. Estou apressado. Estou gravando porque esse vai ser meu último vídeo. Está entendendo? O mundo, talvez, dos últimos vídeos. Então, eu tenho que ir. Está bom? Ele não vai despedir da mãe, não? A mãe não está aqui, Paulo. Não tem um tempo. Vamos ver. Moço, vem cá, vem cá, vem cá, Paulo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Prometa uma coisa para mim? Não. Prometa uma coisa para mim? Não, porque tu já vai morrer. Eu vou morrer o quê, Paulo? Tu está me agorando, encosta mais. Tu está me agorando, Paulo? Hã? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, prometa uma coisa para mim. Espera aí, segundo. Encocha mais. Cuidado a claridade aí, segundo. Que eu estou apressado. Prometa recuidar da mãe? Promete? Cuida da mãe. Olha, eu não sei se eu vou voltar. Eu estou agora, eles já estão tudo lá. Vai ter guerra para todo lado, morte, tudo. Eu tenho que estar lá. Você esconde em algum lugar. Não posso, Paulo. Isso é crime. Eu tenho que defender minha pátria, Paulo. Está entendendo? Promete que vai cuidar? Olha, eu tenho que ir agora. Agora. Agora, agora. Hoje, no instante, Paulo. Já estão lá se esbarando lá. Estão ligando de novo. Deixa ligar. Olha, estão ligando ali de novo. Não, eu vou querer. O quê, moço? O que foi? Para todos ser lembrados. Vivo por você. Olha, até que eu achou a palavra agora na guerra. Mas tem minha falta? Não. Vem cá, dá um abraço. Tchau. Tchau. Adeus. Tchau. Tá bom? Cuida da mãe, tá? Uhum. Então, eu vou ter que ir. Pode. Fica mais telefone aí. Então, galera. Já estou indo. Estou gravando. Vai ser o último vídeo do canal. Vamos lá para a terceira guerra mundial. Tchau. Não é isso, segundo? É. Falou, Paulinho. Falou. Até a próxima. Tchau. Fala, meu brother. Falou, segundo. Vai com Deus, cara. É nóis. Falou. Olha o brinquedo, cara. É mesmo, o brinquedo. Tchau, Paulo. Estou brincando, trollei. Não vou para a guerra, não. Ei, Paulo. Faz como ele não. Hã? Faz como ele não. Por que, moço? Vou ficar sem tuz e tuz. Não ia, moço. Mas não vou, não. Relaxa. Vai ter guerra, não, moço. É só as confusões aí. Bate aqui, bate aqui. É nóis, galera. Trolei, chorou. Olha. Chorou, coitadinho. Então, galera, é isso. Valeu. E vou deixar o link na descrição do canal do Paulo. Que vai ter vídeo em breve, beleza? Então você se inscreve lá. Que vai ter conteúdo infantil na hora. Valeu, tamo junto. Deixa o like, deixa o like. Que a gente poda o like, rapidão. Comenta aí. Tamo junto e ativa a educação. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.